E aí galera que me muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui um Supply Drop Opening, exatamente, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, mas eu achei interessante fazer porque eu vi alguns vídeos de alguns gringos abrindo, eu achei bem divertido e eu resolvi fazer isso aqui agora em vídeo, tá? Eu fiz isso em live, né? Eu abri dois Supply Drops do Black Ops 3 em live e um deles eu consegui um item raro, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui no Mercado Negro, tá? Eu tenho aqui 42 chaves e eu vou abrir 2 com vocês, né? Um de 30 que vem itens raros, né? Que contém itens raros e o outro de 10 que vem itens comuns, mas também pode cair itens raros, beleza? Então vamos começar aqui com a entrega comum, né cara? Porque são 40 pontos no total que eu vou precisar, né? Então vamos começar aqui com a entrega comum, eu vou clicar e vamos ver o que que vem, né? Pode vir tanto camuflagem, emblema, essas coisinhas aí bem bacanas que a gente tem no Black Ops 3. Então vamos lá, começando com a entrega comum. Nossa! Conseguiu um item raro, cara! Eu tô dizendo, mano. Eu sou muito sortudo pra esse negócio, velho. Olha só, veio aqui uma camuflagem da Black Cell, verde, uma camuflagem da RK-5 e uma camuflagem da Weevil rara, velho. Nossa, mano. Eu tô dizendo, cara. Eu sou muito cagão pra esse negócio, cara. Eu consegui uma camuflagem rara. Vamos primeiro ver aqui, ó. Camuflagem pra Weevil. Weevil, inclusive, é uma arma que eu uso para caramba. Olha só, Mercado Negro. Olha aí, mano. É, a camuflagem não é tão bonita assim, mas é um item raro. Olha, ela brilha, mano. Olha que foda. Bate a luz, ela brilha. Legal. Beleza, conseguimos camuflagem rara aqui no item comum, mano. Vamos ver o que vai vir agora no outro, na outra caixinha, né? Eu poderia abrir mais três aqui, mas eu quero ver como é que é a caixinha rara, né? Então, vamos lá. Torçam por mim pra que venha mais camuflagens fodas. Ou até mesmo aquelas comemorações no final do jogo, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. E... Comum. Raro. Comum. Ok. Ok. Legal. Consegui mais uma camuflagem rara pra M8A7, mano. Eu já tenho uma rara pra M8A7. Consegui mais outra. Olha só. Consegui a Locus Furtiva. Consegui uma... Ó, mais uma camuflagem pra Weevil vermelha, cara. Essa camuflagem pra Weevil vermelha é bem bonita. Eu já vi algumas pessoas usando. E essa camuflagem violeta aqui pra Weevil... Ou pra... Pra M8A7. Ô, caramba. Vermelha não. Roxa, né? Olha só. Eu não tenho a M8A7 ainda. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu tenho duas camuflagens raras da M8A7, né? Uma eu consegui em live. E a outra agora com vocês, né? Vamos ver essa outra vermelhinha aqui da Weevil. Olha aí, mano. Ela é bem bonita também, hein? Bem foda. Bem, bem fodinha. Ela é bem parecida, inclusive, com essa aqui, né? A única diferença é a cor mesmo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Consegui aqui dois itens raros já, né? Eu tô aqui agora com quantas... Quantas chaves, mano? Tô com duas, gente. Então, eu vou ficar jogando aqui mais o Black Ops 3. E aí, quando eu for conseguindo chaves, eu vou trazendo vídeo pra vocês e abrindo também, né? O que eu mais quero, realmente, é uma camuflagem ou da KN44 ou aí mais camuflagens raras da Weevil, né? Que são as duas armas que eu tô mais usando. Da M187 também quero, mas eu só vou conseguir usar lá pro level 55. Então, vai demorar um pouco ainda, né? E também, nos próximos supply drops, vamos ver se a gente consegue as comemorações, né, cara? Que são as coisinhas mais daoras que a gente tem aqui, ó. Cadê? Provocações e gestos, mano. E tem várias provocações aqui pra colocar. Tem bom jogo, tem várias coisas. Só que, infelizmente, ele só desbloqueia, realmente, no... Quando você pega no supply drop, né? Mas, enfim, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já abriu alguma caixinha e qual item que você conseguiu. E se vocês querem mais vídeos assim, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço. E fui. Fui. Obrigado.